Música Sem ti, vejo o sol a desaparecer Sem ti, estou sozinho ao anoitecer Norte, estou gelado, bem depressa me aquecer Fazes tanta falta, meus desejos ao poder te ver Sem ti, vejo o sol a desaparecer Sem ti, estou sozinho ao anoitecer Norte, estou gelado, bem depressa me aquecer Fazes tanta falta, meus desejos ao poder te ver Dividi o sol, mas o morango No pôr do sol, desejo o tempo Talvez tu não entendas assim tanto É que quando olho para os teus lábios eu me encanto Oh yeah, 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 baby Oh yeah, 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 baby Oh yeah, 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 baby Oh yeah, 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 baby Sempre me atrapalho aos móis porque vejo o luar Dentro dos teus grandes olhos eu não estou a brincar Não consigo parar de pensar em ti Milady I need your body and I don't get enough It's tough, baby, we can touch Together it's bad, I don't mind No blush, baby girl, please don't rush Temos time, então monta a car Sem ti, vejo o sol a desaparecer Sem ti, estou sozinho ao anoitecer Noite tão gelada, bem depressa me aquecer Fazes tanta falta, o meu desejo é poder te ver Sem ti, vejo o sol a desaparecer Sem ti, estou sozinho ao anoitecer Noite tão gelada, bem depressa me aquecer Fazes tanta falta, o meu desejo é poder te ver Sem ti, vejo o sol a desaparecer Sem ti, estou sozinho ao anoitecer Noite tão gelada, bem depressa me aquecer Fazes tanta falta, o meu desejo é poder te ver Baby, desculpa, mas não tenho culpa Estás um pouco maluca e aproveita que a vida curta Acabaste por causa de mim, não foi bem assim Tudo que tem um início também tem um voo Não haverá perdão, estragaste a relação Partiste o meu coração, é assim agora não Não te vou perdoar, será que tu não vês Que estragaste tudo e acabou, agora ainda vês Tenho um gelo na minha mente, por isso é que estou meio lento As merdas que falo estragaram o nosso relacionamento Insultas quando não tens nenhum argumento